Eu já estou há um ano com o Redmi 10C e olha, vou te falar já de cara. Não é mais pra você comprar esse aparelho. Nesse vídeo você vai entender o porquê. Bora lá! Para quem me acompanha aqui no canal sabe que eu já trouxe bastante conteúdo do Redmi 10C indicando até a compra desse modelo por diversos motivos. Você pode voltar a ver os outros vídeos porque eu não vou trazer todos os detalhes neste. Porque eu te indicava, velho, a tela é grande, olha só, uma atleta de 6.71 polegadas. São poucos modelos na mesma faixa de preço que conseguem fornecer isso pra gente. O seu processador era legal, o Snapdragon 680 faz um trabalhinho bacana. Mas hoje, nesse momento, se a gente fala em relação a valor, ele já não está tão interessante assim mais. Estamos falando de um modelo que não é tão novo assim, embora esteja bem atualizado. Pois é, acabou de atualizar hoje aqui pra mim, enquanto eu estava aqui gravando esse vídeo, na verdade, iniciando, ele pediu para eu atualizar para a MIUI 14 e olha só a versão do Android. Android 13. Então, quem tinha essa dúvida, já saiba que sim, ele vai atualizar para o Android 13. Mas por que hoje? Eu não recomendo tanto devido ao preço. Ele é um custo-benefício? É. Mas agora temos um outro que, na minha opinião, vai ser muito melhor se você adquirisse esse. Eu não estou falando que o Redmi 10C é ruim. É para aqueles que querem adquirir um celular novo, já viu falando muitas vezes no canal, só que eu trago um vídeo atualizado e a atualização do momento, olha só quem é, Redmi Note 12 4G. Se você pesquisar o preço entre eles, eles são muito semelhantes, mas o Redmi Note 12 4G vai te entregar muito mais. Vamos aos detalhes, pelo menos alguns deles. Olha só a sua tela. A tela aqui do Redmi 10C, ela pode ser até maior, mas é uma qualidade inferior. Senhor, nós temos aqui uma tela, vou entrar aqui na Antutu para você ver junto comigo. Nós temos uma tela de 60 Hz, está bem aqui, para não ter dúvidas. Para quem fala depois, não, não é? É sim, uma tela de 60 Hz, enquanto o Redmi Note 12 não, uma tela de, olha só, 120 Hz. Sem contar também que aqui é uma resolução Full HD+. Então você tem uma velocidade maior, uma qualidade de resolução melhor e ainda por cima, uma tela AMOLED. Redmi 10C, uma tela IPS LCD, que era totalmente compreensível. Só que agora, nós temos no Brasil a possibilidade de comprar um modelo com uma tela melhor. Achou pouco, mas saiba que tem mais. Esse modelo aqui que eu estou em mãos, é o modelo 5G. E é por conta disso que eu não vou mostrar para você o processador. É o modelo 4G. Ele vem com Snapdragon 685. Enquanto aqui o modelo do Redmi 10C vem com o 680. Olha só aqui a sua pontuação. 246.577 pontos. Como eu não tenho aqui o modelo 4G em mãos, eu vou utilizar como base o site da Akimovic. E a sua pontuação lá com o modelo 4G foi de 287.964 pontos. Ou seja, ele é superior, ele tem um desempenho melhor. Esse modelinho 4G é melhor do que o Redmi 10C. E o preço deles são muito parecidos. E acompanha agora aqui junto comigo na Amazon. Eu vou entrar aqui para você ver o preço dos modelos. E você vai ver que o preço é muito parecido. Começando aqui pelo Redmi 10C. Olha só. 4GB de RAM com 128GB de armazenamento. 925 reais. Temos aqui até um com 900, mas olha só. Compra internacional. Esse aqui está bacana, né? 925. Você vê que a maioria desse preço aqui. Maravilha. Vamos agora para o Redmi Note 12. 4G. Olha como o preço dele vai ser muito parecido. Vai entregar muito mais. Sem contar outro detalhe que eu já vou te falar já já. Cadê? Olha só. Nós temos aqui essa versão. Só que essa é com 6GB. Por isso que o preço acaba sendo maior. Mas olha só. Essa daqui. Se eu fizer a mesma aquisição com essa quantidade de armazenamento e memória. Eu consigo encontrar por 975 reais. Em torno de 50 reais de diferença. Para você ter uma velocidade de tela melhor. Uma qualidade melhor. Sem falar das câmeras. Aqui nós temos uma câmera de 50 megapixels. Aqui também. O que eu sempre te falo? Megapixel é tudo? Não. Mas a qualidade dos dois é diferente. Porque a câmera aqui do Redmi 10C na parte da frontal é de apenas 5 megapixels. É uma câmera super limitada. Já aqui no Redmi Note 12. Pensando na câmera frontal para você tirar aquela foto de selfie. É de 13 megapixels. Sem contar também que ele tem mais lentes de câmeras. Nós temos a câmera grande-angular e também a câmera macro. Coisa que aqui no Redmi 10C nós não temos. Achou isso pouco? Então tem mais. A versão do Redmi Note 12 por ele ser um aparelho lançado depois. Terá mais atualizações que o Redmi 10C. Mais um motivo para ser agora uma melhor opção. E é por conta de todos esses detalhes. Embora não trouxe todos. Mas os principais eu te recomendo agora você pegar Redmi Note 12. Para você que tem um 10C, não estou falando que não foi uma boa compra. Não é isso. Mas é o momento atual. Redmi Note 12 é a bola da vez. Então lembrando que tem link na descrição se você quiser adquirir o seu. E também no primeiro comentário fixado. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal para sempre ficar ligado nas atualizações que eu venho trazendo aqui. Não é só de aparelhos celulares não. É diversos tipos de produtos eletrônicos para ajudar você. a fazer uma compra inteligente. Eu espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.